E Liga da Justiça Zack Snyder finalmente estreou, e nesse filme, a gente conseguiu ver um pouco mais sobre um guardião esmeralda. Ou melhor, vimos dois guardiões esmeralda. Então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir quais foram os dois lanternas verdes que apareceram dentro do filme Liga da Justiça de Zack Snyder. Fala Jovem Herói, seja muito bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, mas isso você já sabe porque você é um inscrito mito que já se inscreveu aqui embaixo no canal e com toda a certeza vai deixar o like nesse vídeo em que vamos falar pra você sobre quais foram os dois lanternas verdes que apareceram no filme do Snyder Cut, a Liga da Justiça de Zack Snyder. Vamos começar então esse vídeo falando um pouco sobre quais são os lanternas verdes que aparecem nesse filme. O primeiro Lanterna Verde é clássico, todo mundo percebeu quando ele apareceu. Eu tô falando do Yalangur, um personagem que aparece durante a luta dos deuses do Olimpo, das Amazonas, dos Atlantes, dos humanos, ao lado de um poderoso guardião esmeralda, o nosso Yalangur. Yalangur é um dos personagens mais antigos da tropa dos Lanternas Verdes, o Yalangur, vai ali lutar com os heróis e vai acabar sendo assassinado pelo Darkseid quando for ferido por um golpe imortal do vilão. Tem uma coisa que eu achei até curiosa, e o Darkseid tenta pegar um dos anéis do poder dos Guardiões de Oa, mas o anel logo foge. E teria sido no mínimo curioso, e eu realmente fiquei muito ansioso pra saber o que aconteceria se o Darkseid se tornasse um Lanterna Verde. Mas ele não foi o único personagem que apareceu nesse filme, tô falando de Kilowog, seria o outro Lanterna Verde que aparece nessa produção. O Kilowog é um dos personagens mais queridos de toda a tropa, porque ele tem um jeito meio durão, ele cobra as pessoas de um jeito muito sério e ele tem uma relação muito grande com o outro Lanterna Verde, que ele até mesmo ajudou em várias ocasiões. O Hal Jordan, um dos Lanternas mais poderosos de toda a história, que um dia já estiveram na tropa dos Lanternas Verdes. Eu achei muito legal ver a presença do Kilowog, porque isso vai significar que no futuro que a gente viu do Nightmare do Batman, vamos ter uma guerra de outros Lanternas Verdes tentando proteger a nossa terra daquela ameaça, de um Superman completamente ensandecido pela raiva, tentando a todo custo atacar e destruir os heróis. Eu já fiz um vídeo falando pra você um pouco sobre qual é a história completa do Nightmare, e você pode assistir clicando nesse card que tá aqui na nossa tela, que você vai ser redirecionado e você vai entender o que é o Nightmare, de uma forma completamente explicada pra que você possa entender até mesmo porque o Coringa tá ajudando o Batman a salvar o mundo. E são esses os dois Lanternas Verdes que aparecem no filme, mas uma coisa que eu achei extremamente curiosa é que esse Kilowog parece muito com o Kilowog que a gente viu no filme do Lanterna Verdes 2011, interpretado pelo Ryan Reynolds, o Deadpool. Eu achei extremamente curioso isso, e eu parei até pra procurar notícias sobre isso. E olha só, o Zack Snyder cogitou trazer sim o Lanterna Verde para o filme, só que no final das contas, como não daria pra introduzir e contar uma história completa, ele pensou até mesmo em chamar o Ryan Reynolds, mas ali ficou um pouco ao pé atrás, até porque o Ryan Reynolds já falou em várias ocasiões que não gosta nem um pouco do filme do Lanterna Verde, fazendo até mesmo várias piadas no filme Deadpool, que também é interpretado pelo ator. Mas teria sido no mínimo curioso, até porque eu realmente não acho esse filme ruim, eu até gosto bastante do filme do Lanterna Verde, porque eu gosto muito da mitologia dos Lanternas Verdes e foi muito legal poder ver esse filme nas telonas. Algumas escolhas criativas eu não gostei, claro, mas eu não acho um filme ruim a tal ponto que um jamais assistiria. E o curioso é que o próprio Ryan Reynolds foi assistir o filme do Lanterna Verde antes de um dia poder assistir o filme do Zack Snyder Justice League. Antes de assistir o filme da Liga da Justiça do Snyder Cut, ele foi ver o filme do Lanterna Verde, e vale destacar que ele jamais viu esse filme, até a noite de ontem, quando ele finalmente viu o filme. Eu realmente acho que ele tenha gostado e deve estar até se perguntando na cabeça por que as pessoas não gostam desse filme, já que é um filme muito legal e tem muito filme pior, até porque você já deve ter ouvido falar de alguns outros filmes de super-heróis que são tão ruins que não valem nem mesmo a pena de serem assistidos. E você pode descobrir quais são esses filmes que são tão ruins que não valem nem a pena você perder duas horas do seu tempo vendo, clicando nesse card que está aparecendo agora na sua tela. Obrigado, jovem herói, por ter ficado até aqui. Gostaria muito de ter visto aparecer pelo menos um Lanterna Verde da Terra, mas isso não aconteceu. Fiquei extremamente triste por não ter aparecido esses personagens, mas outra aparição do filme faz com que tudo isso faça sentido, a presença do Caçador de Marte. É isso, jovem herói, obrigado por ter assistido até aqui, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, a gente se vê na próxima, um dupla H pra você e um escataplas. Tchau, tchau.